Música Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende viu aqui Fala rapaziada, beleza? Wolf aqui E aí pessoal, o Gian L aqui Fala aí ventureiros da Kalkbox E vem galera, estamos aqui em mais um minigame de Loki Bloco Tô muito louco hoje galera, porque o tema é sensacional, sério Sensacional, eu não sei se vocês estão percebendo já, se vocês já viram essa logo em algum lugar Meu Deus, tem um easter egg atrás dessa logo Tem um easter egg, é o meu pescoço ali, eu reconheço o pescoço de algum lugar É você na Fátima Sou na Fátima, véi Meu Deus, sou a Fátima ali atrás também dando tchauzinho, tô zoando, o cara já exagera Bom, galera, o tema de hoje é Globo, né? A maior emissora acho que do mundo, tô zoando, do Brasil E aí, eu tô aqui com o Kibox, com o Gian e com o Wolfão E cara, tenho dois avisinhos bem rápidos pra vocês antes de começar essa partida muito doida O primeiro aviso é que hoje teremos mais três vídeos além desse Um que saiu ao meio de outras duas horas, outras seis horas, outras oito, somando quatro vídeos E é nóis E as nossas redes sociais estão aí na descrição Tanto as minhas, como as do Gian, do Kibox e do Wolfão Todas as redes estão aí na descrição Nos sigam lá pra ficar sabendo tudo o que tá acontecendo na nossa vida E pra vocês participarem dela Ai, que fofinho Bom, então, como que funciona o Cubão? É simples A gente tem... Nós temos quatro cubos grandes aqui com totens em cima Nosso objetivo é destruir os totens inimigos com a picareta O totem não é só o diamante que tá ali dentro E sim os vidros também Então, eu preciso quebrar o totem inteiro da pessoa pra ela estar eliminada E vence quem sobreviver O totem sobreviver pelo menos um bloco Seja vidro, seja diamante Qualquer coisa tá valendo, beleza? Então, vamos começar 3, 2, 1 E... Macarena! Boa! Nossa, eu já comecei Vamos achar a cara do presente Comecei bem já Comecei com batata Eu também comecei com batata Nossa, comecei com uma nether star, véi Nossa! Minha ilha tem que explodir, né, mano? Não é minha ilha, sei lá, não explodir Nossa, tinha que vir um lucky potion, né? Ah, não! Ah, não, pera Ah, eu joguei minhas interviews lá embaixo Nem ferrando, eu vou pra lá Opa! Meu Deus Opa! 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 Aê, peguei, ufa! Oh, yeah, baby! Vale o lucky item aqui? Ah, vale, 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 vale Aê! Tô bem, tô bem Você tá bem? Tô bem Quanto diamante Coloca aí... Nossa! Calma! 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 Cuidado, cuidado com o spawn aí Podem trocar Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ai, meu Deus! O negócio aqui tá supremo, galera Vocês tão percebam que negócio tá muito intenso Uh, 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 uh… Mano eu odeio E aquela Que derruba você lá no void, mano Nossa, é muito chato, né velho Tô ficando bravo Opa! Caraca! Que que é isso aqui? Que que será? Não sei Será que é diamante? Caraca, cara, tá com... Ai meu Deus, quando é TNT Não, TNT não Por que TNT, né, velho? Tadinha da minha ilha Me dei a mão Cuidado meu Totemzão Se alguém quiser botar de esquerda Ah, gente, olha o que tá acontecendo comigo, gente Não faz isso comigo, não Não, pelo amor de Deus, cara Caraca Não tá gostando não, velho Bora pra SPC Uh, 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 gostoso Boa, maravilha Maravilha, ai Tá gostando de explodir, né, velho? Nossa, ele sempre explode Boa, nossa senhora, tô bem Nossa, tô bem Ah, meu Deus, Jess, 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 Jess Meu Deus, galera Sabe como eu morri? Com raio e caí do diamante Nossa Você morreu com raio e cai do diamante, mentira Já deu o que eu sempre quis O quê? Boa Eu também já tenho minhas Ender Clérolas aqui Olha os caras bem aí, gente Hã? Olha os caras bem aí É, não, tá complicado o negócio Quando você acha que você tá bem Os caras já chegam e mostram que tem coisa melhor Já mostra que era um Lucky Potion Para os amigos Você viu a minha? Ah, essa é ostentação Vai ver a minha também Ai, tá de dia, vou ter que morrer Aqui Opa, boa Oi Então é o seguinte, pessoal Eu tenho Ender Prill Vocês não Ilha Totem Vocês entenderam, né? Hum, isso é uma ameaça Isso é uma ameaça Oh, yeah, man Isso é muito bom Meu Deus Só pega, só pega Se alguém dar o Dificult Eu vou ficar muito feliz Nossa do céu Aquele Não, né? Pode fazer as honras Calma Tive que dar o Dificult, né? Porque você não deu Tá, tem essa situação aqui Tenso? Tá mais tenso que o negócio do Batman, véi O negócio do Batman? Hã? Faz isso comigo não, véi Já tem Dima Caraca, os caras tem tudo já, véi Eu tenho tudo Sério Não, cara, não tem Dima, não Você tem já, off? Um pouquinho só Caraca, véi Tô ferrado, ferrado, ferrado Ferrado demais Gente, me sacode Que negócio tá difícil Deixa eu ver Tira Tira tudo Eu acho que o Kibox tá super bem, véi Sério Não Eu, pá, Resende Sou pior que fica aqui no Cubão sempre Eu também tô muito ruim, cara Eu? Daqui a pouco eu só vou ir pra visitar mesmo, sabe? Meu Deus Quase pegou no meu totem Tinha até pego, né? Ah, cara Minha ilha tá mais destruída do que... Do que o Universo Tinha quebrou um porco Hã? Hã? Boa Essa é a nova Nossa Olha a ilha aqui, Resende Olha pra cá O quê? Olha a minha ilha Meu Deus Nossa Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver o que eu posso fazer Ai, podia vir uma... Daqui pode aqui pra mim, né? Ah, olha esse Jean Olha o Jean nada Sai daqui Não, eu tô assusto aqui Eu também Eu tenho bastante energia E isso não foi uma ameaça Ai, eu achei que eu tava de rana aqui, mano Você soltou de ameaça? Você soltou de ameaça? Depende de que sentido Depende do ponto de vista Se eu olho esse Jean Foi uma ameaça Talvez eu fiz uma ameaça pra ti também Ah, é? É, ué Tá bom Então o meu não foi ameaça Não O que que houve agora? Uma Lucky Post Acabou lá embaixo E eu peguei a Lucky Post Vai lá, Resende Pega ela Relaxa Não acredito, véi Sério Uma Lucky Post É uma boa pra caramba Ah Opa Não sei de nada Não tô vendo nada Eita Olha lá Nossa Eita Ai, filha da mãe Eita O que, Resende? Sai daqui Oi Olé Ah, não Cadê esse filho da mãe, mano? O Resende não tá na ilha dele Ah Ele tá aqui na minha Não, não Morreu, morreu Eu não tô na dele não, véi Eu não tô na Dolphan, não Eu fui muito burro Eu joguei uma Lucky Post nele, né? Devia ter deixado ele ali Com a Lucky Post Ah, e o pior que eu não ia nem Nem Não Não, off Nossa, que boca Você tá ferrado comigo Ah Boca, que boca Gostei de você, que boca Sei porque tinha uma afinidade Assim, sabe? Caraca Lembra de mim Que a gente sempre fala? Caraca Gostei de você, que boca Sério Então vocês estão em time mesmo É Nossa Nossa, o Wolf tá O que é isso aqui? Opa, não, o Resende, o que é isso, cara? Isso aqui é o Wolf, né, Wolf? Vamos conversar Tem que ser o Wolf, né, Wolf? Não, não Nossa Nossa, o Wolf Seguir quebra nada Pode dar uma coisa, Wolf O que? Falecimento Calma Já? Você vai entrar em falecimento, Wolf Ah, morri Fiquei preso aqui Ixi Já volta Volta Sai, Resende Sai, Resende Caramba, o que você quer na minha ilha, senhor? Meu Deus Vai Sai, vai Vai pra baixo Cai, sei Meu Deus Bela maçã, Resende Não, Wolf Não, pode Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar Com esse foco aí, Resende Nossa Vou ter que tomar Vou ter que tomar Nossa, parece que o jogo virou, não é mesmo? Ixi, não me cheguei Nossa Não, não, não Piedade Piedade, por favor Vai, Lobão Lobão Meu Deus Não Calma, calma, calma O que é isso? Sai, Resende Caraca, que violência essa, meu Tá bom, tá bom Tá bom, Jean Oh, amizade, cara Não, Wolf Você não fez isso O que que eu fiz? Vai na ilha dele Vai na ilha dele Tá aqui Vai, vai, vai Na ilha do Todo mundo na ilha do Wolf Todo mundo na ilha do Wolf Quero nem saber Quero nem saber Eu vou lá Calma Ai, meu Deus Alguém vai lá Mata o Wolf, por favor, velho Ele tá com quantos blocos? Ele tem Ele tem bastante Tem pouco Eu quebrei muito dele Quebrei muito dele O Dropbox tem um Nossa, tadinho Do Dropbox O Keepbox eu não vou matar, não O Keepbox só que você vai Ó, ó Resende, lembra Eu acho que eu e o Keepbox Tem que ser os que tem pena aqui É verdade A gente é café com leite Nesse jogo aqui Vocês já são profissional Não, eu não ia no Wolf Só que ele veio aqui O Demato foi em mim, né? Obrigado Ele veio aqui Sempre veio na minha Aqui Uh Peguei mais uma No Keepbox Só de guarda aqui, velho Só de guarda Na moral, velho Miladen tá na minha ilha Não é possível Quem? Miladen, aquele cara que explode Bum bum Tá tranquilo, tá favorável? Esse mesmo Meu Deus Não, não Por favor Beleza, Jean já era Para, para Nossa Já matou Jean? Ai, que droga Resende, é o seguinte Ó Mata o Wolf primeiro Depois você vem pra cá Você entendeu? Você sabe que o Wolf merece morrer Olha o Keepbox, galera Ele tá só com coisinha Shhh Shhh Carado GG, Wolf Para, para, para O Keepbox, velho Para, para Nossa O Keepbox, volta Ih, ferrou Já é o Nossa Quase que eu não ia Ah, vou tentar, pelo menos Fazer o que? Né, GG Boa, monstro Boa, monstro Boa, monstro Boa, monstro Ah, safadão Ah, safadão Como eu te amo, safadão Boa E ai, Wolf Ah, meu garoto Ai, ai, ai Ah, gente Como eu tô feliz Eu não gosto de expressar Felicidade Mas eu tô muito feliz Muito feliz Wolf, você tem alguma coisa dizer? Nada Tem alguma coisa dizer? Ah, talvez Falou, Resende Talvez Qualquer coisa Qualquer coisa, Wolf Só quero saber O que você tem a dizer Nada Nada? Mas nada Bom, galera, é isso Nossa, eu tô preso na Globo aqui Globo, peraí, solta Bom, enfim, galera Acabamos o Cubão Ganhei do Alfão E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com o gostei O favorito Se inscrever nos canais Se vocês não forem inscritos O canal do Kibox, do Gian, do Alfão está aí na descrição Beleza? São canais top de Minecraft E é isso, valeu, falou E tchau Tchau